Oi gente, tudo bem? Vamos reciclar? Essa latinha fica um charme e você vai gastar quase nada. Vamos lá? Vamos precisar de uma lata de leite e uma cartolina que seja do tamanho da lata. E fita de cetim de duas cores. E vamos colar com cola quente alternando as cores, deixando sempre o mesmo espaço entre uma fita e outra. E depois de colar, nós vamos cortar os excessos alinhando as laterais. Aqui eu colei com a cola quente e coloquei uma fita de papel para garantir que não vai soltar. E vamos colar do mesmo jeito na cartolina inteira, na parte de cima e na parte de baixo. E na lata, nós vamos colar com cola quente, mas vai colando aos poucos para a cola não secar. E no acabamento, eu colei uma fita de gripe, mas que você pode substituir por meia pérola. E fiz algumas voltinhas com fita de cetim. Essa rosinha tem o tutorial dela aqui no canal. Eu vou deixar o link no final do vídeo. E na tampa, nós vamos cortar essas laterais. E vamos cortar duas cartolinas do mesmo tamanho. E vamos fazer a colagem da fita do mesmo jeito. Vamos cortar os excessos e vamos colar dobrando para dentro. E aí Exactly. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos finalizar com a cartolina E na parte de cima nós vamos colocar uma fitinha de cetim e algumas rosinhas E se você gostou, deixa aquele joinha e vem conhecer as outras reciclagens do canal Beijos, até a próxima!